Olá amigos, se acompanha o Fuzz Sports pelo blog, pelo Facebook e pelo YouTube. Primeira sede interiorana a receber o UFC, a cidade de Jaraguá do Sul, já respira o clima do evento. Com 13 lutas, o UFC Jaraguá do Sul começará com o duelo dos pesos leves entre o brasileiro Lucas Mineiro, que vem de derrota no UFC São Paulo, e o americano Jeremy Larson. Em seguida, o octógono recebe o brasileiro Jussie Formiga contra o americano Cris Cariasso, na recém-criada categoria dos pesos moscas. Ainda pelos moscas, a terceira luta da noite será entre o paranaense Mãos de Pedra John Lineker ante o russo Azamath Gachimor. Tentando quebrar a sequência de três derrotas seguidas, o meio pesado brasileiro Fábio Maldonado encara o canadense Roger Hollett. Dando sequência, o UFC em Jaraguá do Sul, os pesos galos Iliad Santos e Ediúria Alcântara fazem a quinta luta da noite no card preliminar. O faca na caveira Paulo Thiago, que vem de derrota para Dom Ilquim no UFC Macau, enfrenta o compatriota e invicto Michel Trator Prazeres, na categoria dos meio-médios. Na sétima luta da noite, entre os pesos leves e o experiente Gleison Tibal, mede forças contra o americano John Collins. Na penúltima luta do card preliminar, o carismático peso leve Francisco Massaranduba tenta emplacar sua terceira vitória no ultimate contra o americano Mike Hill. Fechando o card preliminar, o combate será entre o brazuca Hakran Dias e o texano Nick Lentz, na categoria dos pesos penas. Iniciando o tão aguardado card principal, mais o duelo entre brasileiros. Os médios João Zeferino e Rafael Natal entram no octógrafo. Na sequência, o carioca Rafael dos Anjos tenta sua quarta vitória consecutiva nos pesos leves diante do americano Evan Dunham. E na coluta principal do UFC em Jaraguá do Sul, o ex-campeão do extinto Strike Force e considerado como um dos melhores do mundo na arte suave, Ronaldo Jacaré faz sua estreia encarando a pedreira americana Chris Camozzi. E no combate mais aguardado da noite, o T-Rex, Vitor Belfort, partiu pra cima do americano Luke Rock'n Hold. Vitor Belfort! É isso aí, Faz Esportes. Acompanhe tudo sobre o UFC em Jaraguá do Sul, aqui no nosso canal no YouTube. Valeu, até a próxima. Tchau! Tchau!